Chama verequete No império pedreirense A ordem é sambar O rei é encantado na cultura popular Chega mais! A ordem é sambar O rei é encantado na cultura popular Os seres da floresta ouviram canto E voou Como o encanto se espalhou por toda a mata Despertando os deuses numa linda oração Nasce o negro menino Que tem como destino A arte do povão Vem no balanço do batuque e do tambor Na marujá da lua do chão de carimbó Vem pra cantino no bailado do meu boi Na ilha do mar a jovem Vem comigo, pedeira! Vem no balanço do batuque e do tambor Na marujá da lua do chão de carimbó Vem pra cantino no bailado do meu boi No bar na ilha do mar a jovem Vem cá você, vem sacudir O perê vai te seduzir Ao som da nossa bateria O que é que vem? Baiana já evolui Vem cá você, vem sacudir O perê vai te seduzir Ao som da nossa bateria O que é que vem? Baiana já evolui O perê vai te seduzir O perê da chama ceda da minha embaixada E na mandiga do samba Seu Augusto tá com uma torrada Chama a berequete O perê 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 E vem, e vem os orixás Abençoar o nosso carnaval Daria a aldeia, a cabana Num dia da alegria é geral Falei pra vocês Como o rosto anuncia Erequete é magia No império pertenece A ordem é sambar O rei é encantado na cultura popular A ordem é sambar O rei é encantado na cultura popular Os seres Os seres da floresta ouviram o canto E aí, gente? Beto O rei é encantado na cultura popular O rei é encantado na cultura popular E aí, gente? Na barujada, lua do chão de carimó Vem, vem! Vem pra cantino no bailado do meu coitubá Na ilha do Marajó Vem comigo, Pedreira! Vem no balanço do batuque do calor Vem comigo, Pedreira! Na barujada, lua do chão de carimó Vem pra cantino no bailado do meu coitubá Na ilha do Marajó Vem pra cantino no bailado do meu coitubá Vem comigo, Pedreira! Sai ai! Vem proreira! Vem realizing da música E aqui vem dele! Paia nasa evoluir Vou morul, vou morul, vou morul Eu tenho a chama e lembra da minha embaixada E labaixinga no samba, do celebrino Luta com a coragem Chama a perequilho 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 Chama a perequilho